Olá, eu sou Fábio Lima e quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, diminua os barulhos do ambiente, apague as luzes, deite-se em sua cama, em seu sofá ou em qualquer outra superfície que a acolha e dê conforto ao seu corpo. Encontre uma posição estável, em que você possa manter a sua coluna alinhada. Gentilmente feche os olhos para que consiga manter uma profunda conexão com a minha voz e possa se desconectar do mundo ao seu redor. Solte todo o seu corpo. Solte todo o seu corpo. Desfrute desse momento, Dessa pausa em que você naturalmente se prepara para ter uma serena noite de sono. Inspire profundamente pelo nariz. Retenha o ar em seus pulmões. Agora, expire lentamente por sua boca. Lentamente. 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 Imagine... Uma delicada onda de bem-estar se espalhando por todo o seu corpo. Subindo e descendo. Contemple-o agora. Contemple-o agora. Isso tranquilizará sua mente de maneira natural. Lhe proporcionando momentos de paz e de equilíbrio. Contemple-o agora. Observe a sua respiração. Inspirando com leveza. E expirando calmamente. Sinta seu tórax. Sinta seu tórax. Se expandindo. E contraindo. Reconheça. Todo o percurso que o ar faz. Ao entrar. Ao entrar. E sair de seu corpo. Inspire. E expire. A cada nova expiração. Corte os vínculos. Corte os vínculos. Com o dia que já ficou para trás. E sinta a vida se renovar. Em você. Através de você. Viva esse momento. Em sua plenitude. Tchau. 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 Como se fosse um suave radar. Leve a sua atenção lá para o topo da sua cabeça. E na próxima expiração. Relaxe cada pequeno músculo dessa região. Dissolva as tensões acumuladas. emoções que se cristalizaram que se somatizaram como dores e desconfortos sua mente ainda mais tranquila livra seu corpo de todo o estresse das ansiedades acumuladas inspire serenidade e expire profunda paz faça isso com paciência e carinho na sua próxima exalação solte cada músculo do seu rosto começando por sua testa ao redor dos olhos nariz ao redor das orelhas agora seus lábios e bochechas que essa sensação se espalhe até mesmo por sua língua pelo céu da sua boca por teu maxilar queixo reconheça a leveza de suas expressões sinta-se muito bem relaxe sua nuca pescoço pescoço ombros agora braços e mãos agora braços e mãos seu quadril suas pernas e seus pés mentalmente mentalmente diga ao seu corpo muito obrigado por esse dia incrível por sua perfeita saúde por suportar meus conflitos emocionais muito obrigado corpo pelo perfeito funcionamento de cada órgão de cada sistema muito obrigado por me auxiliar a superar os desafios diários e por conduzir a minha consciência neste mundo minuto a minuto muito obrigado você está pronto para simplesmente descansar e adormecer sinta seus olhos pesados e o maravilhoso sono lhe conduzindo naturalmente a partir de agora a partir de agora Amém. 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 Amém.